Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma prosa com o Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para compartilharem seus conhecimentos e as suas experiências. E olha a prosa que estamos trazendo aqui hoje na prosa com o Bertalha. RH na linha de frente. Por que a confiança é o novo capital humano? Nos ambientes de trabalho de hoje, a confiança é vista como a base de relacionamentos sólidos e eficazes, onde a comunicação e o desempenho prosperam. No entanto, a cultura da desconfiança ainda permeia muitos ambientes de trabalho, levando a práticas de controle e rigidez. A confiança se tornou um novo capital humano, fundamental para o sucesso das organizações. A confiança não se limita apenas à gestão de pessoas, mas permeia todos os aspectos da cultura corporativa. À medida que líderes e equipes constroem relacionamentos baseados na confiança, os resultados positivos se multiplicam. A confiança facilita a comunicação aberta, o compartilhamento de conhecimento e a colaboração eficaz. Ela inspira engajamento, inovação e resolução de conflitos de forma construtiva. Além disso, promove um ambiente de trabalho mais saudável, com menor estresse e maior bem-estar. Em um mundo completo e em constante mudança, o RH desempenha um papel vital ao criar e manter essa cultura de confiança. Afinal, quando a confiança prospera, o capital humano floresce, impulsionando o sucesso organizacional. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui, na Prosa com Betalha, onde a educação e os negócios se encontram. E para prosear sobre esse tema fantástico comigo, eu terei o privilégio de trazer aqui, na Prosa com Betalha, a amiga Alessandra Gasparini. Olha só que honra receber aqui na Prosa com Betalha a Alessandra Gasparini. Alessandra, seja bem-vinda à Prosa com Betalha. Oi, Betalha, tudo bem? Um prazer estar aqui com você e também com a sua audiência. Olá a todos. Bom, eu sou a Alessandra Gasparini, eu trabalho, atuo, desenvolvo líderes, tanto os líderes que estão em organizações, como os líderes que querem ainda ser um líder dentro de uma organização. Então, eu sou coach e treinadora de líderes, estou atuando com a minha própria empresa, Alessandra Gasparini, transformação profissional, mas eu tenho aí uma vivência de 25 anos de mundo corporativo, só fui da área de negócios, já fui RH, então eu tenho muito para contribuir aqui com vocês. Olha só que fantástico, gratidão enorme pela sua presença aqui. Alessandra, com certeza você vai trazer uma contribuição muito bacana para as pessoas que acompanham aqui o canal Prosa com Betalha. Alessandra, vamos pedir para o pessoal curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, nem sempre eu faço isso e eu recebo algumas broncas, viu, Alessandra? Em todo caso, se o pessoal... E se for conveniente, né, Alessandra, o pessoal que se inscrevam no canal. Esse tema é tão bacana, Alessandra, eu gostaria que você falasse um pouco dele, contextualizasse um pouco o tema, qual a relevância que ele tem? Bom, eu acredito no seguinte, quem já trabalhou em organização sabe do que a gente está falando, né? Sem confiança, não tem cola, não tem liga, não é mesmo? E aí, quando não tem liga, fica aquele trabalho meio que pela metade, né? Você faz, mas você não confia. É intangível a gente tentar mensurar o que confiança faz dentro de uma organização. Mas eu mesma, né, já tive momentos da minha carreira em que a empresa era boa, o lugar era bacana, o clima era bom, mas a minha liderança não me inspirava confiança. E aí, da minha boca saía, eu não sei se eu vou conseguir continuar. Quantas vezes, né? Todos nós já sentimos isso, não é? Porque você não sabe se você pode contar com aquele gestor, com aquele líder, o que ele vai falar de você, o que ele vai fazer por você, né? Se ele vai estar trabalhando em conjunto com o RH para te fortalecer no seu sonho de carreira, os seus objetivos. Então, eu acho que esse é o ponto. Todo mundo sabe, né, do que a gente está falando. Ter ou não ter confiança é ponto fundamental dentro de uma organização e para qualquer pessoa que esteja trabalhando nela. Fantástico, fantástico. E esse ponto que você trouxe é um ponto realmente primordial, importante. Ou seja, nós sabemos que em todos os ambientes, tanto no contexto empresarial como fora dele, mesmo na família, confiança é uma palavra-chave para nós termos uma equipe, um relacionamento que eu chamo aqui, viu, Alessandra, de fantástico. Eu gosto muito de usar a palavra fantástico. Eu tenho um amigo, Alessandra, e cada vez que ele assiste o Fantástico de domingo à noite, ele lembra de mim. Falei para ele, meu amigo, pense em outra coisa, mas tudo bem. Alessandra, por que a confiança é considerada essencial para o desempenho das equipes e das organizações? Eu que vivi e acompanhei diversas equipes, o que a gente podia perceber? Não era o nível de qualidade técnica de uma equipe que iria dizer o resultado dela, e sim o nível de confiança que as pessoas tinham entre si. Aquela confiança de, poxa, eu errei, e agora? Todo mundo me ajuda a pensar, a consertar, a refazer, sem aquele medo de ser exposto, julgado, ou ficar com aquele rótulo na cabeça por algum erro. E a gente é medo, né? Não posso errar porque você está achado de incompetente. Não é assim, né? A gente erra, todos erramos, mas acertamos muito mais. E faz parte. Então, eu acho que uma equipe de alta performance, ela só se gera, só é possível que ela aconteça se eu tenho a confiança por trás, né? Confiança entre os pares, os integrantes, e a confiança do próprio líder. Importante esse ponto que você trouxe, porque enquanto você estava dando essa resposta, e falando, inclusive, de equipes de alta performance, eu comecei a refletir aqui. Nós falamos muito de cultura dentro das organizações, aspectos culturais. E, logicamente, tem uma conexão muito forte com a confiança, logicamente. E aí, a pergunta que eu trago para você, nesse momento, Alessandra, eu sei, quais são os desafios enfrentados na construção de uma cultura de confiança nas organizações? Acho que esse é um ponto para a gente trabalhar aqui, não é? Sim, perfeito. Eu acho que é muito importante, eu acho que esse é um ponto central dos indivíduos, antes de mais nada. Todos que estão dentro de uma organização são, antes de mais nada, indivíduos, pessoas, seres humanos. E muitos de nós ainda carregamos a desconfiança, o ver para querer. E isso acaba sabotando os relacionamentos, acaba sabotando os próprios resultados. Então, eu acho que tanto equipes como RH, tem esse papel de determinar, de fomentar que estamos num local seguro para se trabalhar, onde as pessoas podem opinar, as pessoas podem não concordar, as pessoas têm espaço para serem aquilo que elas são. E isso é fundamental. Uma pessoa que se sente segura e confiante, poxa, eu posso ser quem eu sou, eu posso pensar como eu penso, eu posso imaginar coisas, eu posso errar, eu posso trazer todo o meu potencial para cá e essa empresa vai conseguir abarcar. Então, acho que esse é o grande desafio, falta autoconhecimento para os profissionais, falta autoconhecimento para os líderes trabalharem as suas equipes, falta um pouco de conhecimento sobre o capital humano, e é isso que o RH tenta fazer toda hora, essa ponte, porque temos recursos físicos, financeiros e etc., mas nós temos o nosso capital humano. Como é que a gente gerencia pessoas? E a gente está falando de pessoas, a gente está falando de emoções, a gente está falando de histórias, então essa rede toda, é que o RH o tempo todo fica desenhando, fica ali, né? Tá, tem o negócio, tem o resultado, mas tem a pessoa. Como é que a gente transita entre esses dois paralelos? Porque eu preciso de uma pessoa bem para produzir bem, né? E tem uma parcela ali do líder da organização que vai dar esse apoio, vai fazer esse suporte para esse profissional. Que bacana, muito legal. E você sabe que eu gosto muito de trazer aqui para o canal elementos, fatores, muito voltados para o lado da atitude, porque, embora o canal seja calcado num curso de gestão de negócios, ele é todo estruturado como se fosse um MBA, onde eu falo de projetos, de supply chain, de logística, de vendas, de liderança, né? Logicamente, a parte de soft skills, ela faz parte para poder permear esse lado organizacional. Então, a cultura, você trouxe muito bem aí, é fundamental nesse aspecto. E você usou uma palavra que eu queria fazer uma conexão com ela, a parte de sabotagem, né? O sabotar, ou seja, são... É uma palavra pesada, eu sei, mas no ambiente que falta a confiança, logicamente, ela está muito propensa a acontecer, né? Ou seja, os sabotadores de resultado, os sabotadores de carreira, sabotadores de... Uma série de coisas, né? Vamos colocar os três pontinhos aqui. E aí, a pergunta que eu queria trazer para você é, além de toda a liderança dentro da organização, qual que é o papel do departamento ou das áreas de RH dentro das organizações na promoção dessa confiança que você está comentando, Alessandra? Tá. Eu acho que a primeira coisa é transparência, eu acho que a gente viu a evolução do RH, eu vivi isso, né? Por algum tempo. Antes, o RH era uma área de apoio, de suporte, onde a gente tinha as demandas recebidas do negócio. Isso foi mudando ao longo do tempo. O RH foi ganhando voz, foi sendo ouvido, foi podendo construir programas, formatos de comunicação diferenciado, trilhas de conhecimento, trilhas de carreira. Então, toda essa parte estrutural que o RH pôde fazer dentro das empresas, junto com a voz que ele foi ganhando, vem ajudando as pessoas e as organizações a se sentirem mais confiantes, a se sentirem mais aptas para ser equipes sustentáveis. Porque, como você disse, né? A sabotagem. O que a sabotagem faz? O tempo todo, a sabotagem faz com que a gente se volte para o nosso benefício, o nosso bem. E quando a gente está numa organização, não importa se a gente é um analista ou se a gente é um CEO, a gente precisa pensar no bem da organização. É sempre no bem para o coletivo, para o resultado, e não no nosso próprio bem. Então, eu acho que o RH tem feito isso, a transparência, promover conversas, promover diálogos, investir em treinamentos, para poder fazer as pessoas saírem deste lugar e pensarem mais no todo, no bem coletivo, no ecossistema que elas estão ali vivendo, e fazendo a sua carreira. Fantástico, Alessandra. E tem um ponto bastante interessante na sua fala. E quando você fala ou comenta a parte da transparência, eu gosto muito, mas, às vezes, e isso passa de novo pela cultura, não é toda cultura que permite que você seja transparente na organização. Sim. E aí, eu não sei se você teria algo a agregar dentro da pergunta que eu vou fazer agora para você, porque tem uma pergunta que eu entendo que seja fundamental nesse processo todo, que é olhar as estratégias para fortalecer, ou mesmo restaurar, e aí já é um pouco mais difícil, a confiança dentro das equipes, Alessandra. Eu me lembro, assim, ainda no papel de RH, da gente promover conversas, conversas abertas, né, entre alta direção e diversos grupos de funcionários. funcionários. Então, a gente fazia como se fosse amostras mesmo, né, e ali estava o diretor, estava o CEO, perguntando diretamente para aquele funcionário que pouquíssimas vezes teria a chance de estar na frente de um diretor, né, e você poder falar, você poder ter esse espaço. Então, assim, eu acho que dar voz para as pessoas, né, e fazer com que as pessoas também façam parte dessa melhoria, né, da sua própria organização, é uma estratégia, assim, acho que matadora, porque isso é a visão de todos, né, não é só a visão de um CEO, por exemplo, ah, o que eu acho melhor, como acho que aqui funcionaria melhor, ou às vezes até o RH, né, a gente como RH idealizava um programa para uma área, né, ou uma política, né, as coisas mais estruturadas, mas a gente fala, tá, peraí, mas vamos ver se isso funciona, se isso funciona aqui para essa área, de fato, né, e aí a gente ia, a gente descia, conversava, olha, a gente está pensando nisso, essa política, esses são os impactos, vale implementar, não vale, quais são os pontos, né, então isso a gente junta, né, a questão da transparência com estratégia, e acho que todo funcionário, ele pode contribuir para isso. Que bacana, fantástico, Alessandra, muito legal essa contribuição que você trouxe nessa primeira parte da nossa prosa, por incrível que pareça, passou rapidinho, muito rápido, realmente, e nós estamos finalizando o primeiro tempo aqui, e tem muita coisa que nós vamos desbravar no segundo tempo, a gente vai falar mais de desconfiança, nós vamos falar mais de comunicação, que são processos interessantíssimos dentro dessa perspectiva da confiança como elemento fundamental para elevar aí o capital humano. Vamos tomar um café, uma água, e a gente volta daqui a pouquinho, Alessandra? Combinado, até daqui a pouco. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, Alessandra Gasparini e Paulo Bertaglia, falando sobre um tema que é fantástico, desbravando aí a confiança dentro da organização. E aí eu queria explorar e voltar a explorar, na verdade, porque eu acho que merece, porque é um tema bastante importante nas organizações, e faz parte, inclusive, do teor das pessoas se darem bem na organização, Alessandra. Me fale um pouco mais sobre a cultura da desconfiança que ainda persiste no mundo do trabalho, Alessandra. Eu vejo bastante isso acontecendo ainda, Bertaglia, esse home office, esse híbrido, por exemplo, que parece que a gente está confiando nas pessoas que estão trabalhando em casa, mas eu vejo muitos líderes preocupados, e RH, alguns ainda, nesse modelo, mas será que a pessoa está trabalhando agora? Então, havia líderes que na ocasião me falavam assim, Alê, mas as pessoas, 9, 15, elas não chegaram ainda, e eu falava, vamos lá, não vai ter vezes que ela vai ficar até 7, 8 da noite e está tudo bem, né? E eu como RH, eu vejo, eu vejo as pessoas aqui até tarde, e agora são 9, 15, calma, T-15, a gente está fazendo entrega, as pessoas estão comprometidas, a gente não tem um problema, né? Não estar as 9 em ponto não é mais um problema, isso mudou, a gente vive em outro cenário, outras gerações estão trabalhando junto com a gente, não é? Então, assim, é isso, as pessoas querem confiar, né? Desconfiando, e não dá. Então, ou você tem um time, confia nele, confia que a entrega vai ser feita, e faz também o seu trabalho como líder, neste sentido, de que é todo trabalho de bastidor, de desenvolvimento das suas reuniões de time, das suas reuniões individuais, e aí você está tranquilo com aquela equipe que vai entregar. Caso você não faça seu trabalho, você vai estar ali sim, na picuinha com o horário do time, sem confiar no time, né? Então, eu acho assim, ou a gente confia, faz o nosso trabalho e confia, ou se não, a gente sempre vai ficar nesse ai, será que está, será que não está trabalhando, não é? Fantástico, fantástico. Você deve ter vivido isso, Eu vivi muito, principalmente na área de vendas, principalmente na área de vendas, você não fica sabendo se o vendedor realmente foi fazer a visita ao cliente, o relatório que ele fez não necessariamente ele vai trazer retorno real com relação a isso, mas é o que você falou, ou confia ou confia, né? Ou confia ou confia, foca no resultado, foca na entrega, né? Exatamente, exatamente, eu acho que aí a perspectiva de você criar métricas que te posiciona e logicamente você tem que controlar, controlar não, monitorar pouco a pouco, né? Porque senão você pode chegar no final do mês quando deveria ter uma entrega de um resultado e se você não fez todo esse processo de comunicação, de feedback, você pode ter uma surpresa. E aliás, olha, por falar em comunicação, eu queria explorar um pouco esse lado contigo, porque eu acredito que as pessoas que estão acompanhando aqui essa prosa, que por sinal está fantástica, está muito legal realmente, elas devem estar pensando o seguinte, mas como é que entra a comunicação nessa história toda, né? Principalmente a comunicação robusta, a comunicação aberta e transparente, como ela está relacionada à construção da confiança, o Alessandra, e que benefícios podem ser associados à existência de confiança nas equipes? Tá, é o que eu vejo, né, Bertalha? Primeiro, alguns líderes, eles têm, vamos dizer assim, medo de dar más notícias, ou não sabem como falar certos tipos de assunto, não sabem como abordar, por exemplo, uma situação de conflito, não sabem, dá um feedback, vamos dizer, negativo, mas que aquela pessoa está precisando de alguma correção em algum comportamento, ou é um resultado que ela não vem entregando, então assim, já peguei muito líder, não, mas eu já comentei isso com ela, não, eu já falei, tá, e eu falo, me conta então como que você disse, né, ah, eu disse que precisava melhorar a parte dos indicadores, porque a gente precisava entregar algo mais elaborado, enfim, é sempre genérico, né, o que que é algo mais elaborado, então, qual que é o tipo de análise que você quer, qual é a profundidade, qual é o tipo de dado, é em dinheiro, é em percentual, é, eu analiso com que ano, então assim, precisa ter clareza na comunicação, e isso é tão difícil, porque às vezes nem o líder tem a clareza, né, do que precisa ser entregue, ah, eu sou a comunicação, não é tão clara, né, você dá um feedback, tá, o que que não é claro? É a forma como eu falo, eu sou muito informal, ou é o meu, a minha escrita que não é boa, tem erros, o que que é exatamente, né, quando as pessoas não tem clareza, não tem, não tem a transparência do que que tá acontecendo, então, você nunca atinge o ponto, você fala, 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 mas você não é assertivo, né, e eu acho que esse é algo pra se treinar, pra se observar em toda equipe, em todo, em todo líder, e inclusive no RH, já que a gente falou tanto de RH também, né, às vezes o RH tá com medo, como é que eu dou esse ponto, abordo tal coisa, tem que ser claro, né, com amor, né, com respeito, mas tem que ser claro. Fantástico, muito legal, e aí eu queria explorar um outro lado contigo, Alessandra, nós estamos falando muito pelo aspecto negativo, né, na parte da cultura, falta de transparência, falta de comunicação, eu queria trazer um outro lado da moeda, pra nós conversarmos aqui com as pessoas que estão assistindo a nossa prosa, o que que você destacaria como impactos positivos da confiança na gestão do capital humano, Alessandra? Eu acho que quando existe confiança, existe uma energia que é positiva pro trabalho, então é como se você extraísse o melhor daquela pessoa, o que que ela tem de melhor você consegue extrair quando tem confiança, porque ela vai te entregar um lado ruim dela, ela vai às vezes ser explosiva, mas ela sabe que ela pode que tá tudo bem, ela vai errar porque vai acontecer, ela sabe que pode que tá tudo bem, mas ela também vai ter ideias, ela vai questionar pontos importantes, ela vai se posicionar de uma forma às vezes mais dura ou assertiva ou impactante, aquilo vai fazer toda a diferença, então quando tem confiança, você consegue extrair o melhor das pessoas. E lógico, não é? E lógico, um bom clima, um bom engajamento, uma cultura onde as pessoas sim, estão ali a trabalho, ninguém precisa ficar amigo de ninguém, não é obrigado, mas vai acontecer esse entrosamento, essa união, eu já tive times que liderei, que fui liderada, que a gente não tem contato até hoje, e olha, eu tô falando de anos, você deve ter também esse exemplo na sua carreira, por quê? porque tinha confiança, então tem união, tem vínculo, é um por todos e todos por um. Bacana isso que você falou, inclusive, como eu sou oriundo da IBM, da Unilever, da HP, ainda tenho relacionamentos com as pessoas dessas empresas ainda, né? Olha só. E eu gosto muito, e tem pessoas que vieram, inclusive, fazer prosa aqui, da IBM, que foi a primeira empresa que eu trabalhei, eu tive pessoas que vieram aqui, o Paulo Fará, por exemplo, um grande amigo, veio falar sobre liderança do futuro, ou o futuro da liderança, foi lá no comecinho, já faz algum tempo, O Paulo é um guru pra mim, uma pessoa que me orientou bastante na carreira. Você veja, eu tenho 67 anos, então imagine o Paulo me orientando, né? Lá atrás, no comecinho, quando eu tinha meus 18, 19 anos. Queria trazer um outro ponto aqui, ou seja, de certa forma, você cobriu isso aí dentro da sua fala, mas eu queria me aprofundar um pouquinho mais nesse tema, é que como é que a confiança está relacionada ao bem-estar geral da equipe, Alessandra? Então, com confiança, o que que não rola? Não rola ter uma pessoa, uma pessoa na equipe que não esteja engajada, que não esteja pra dentro, então o time, ele começa a ficar tão unido, né? Tão entrosado que quem não se enquadra está fora, está fora. E o time enquadrado, um time redondo, ele tem sinergia, né? Ele tem sinergia, então ele vai pensar sempre no melhor, o que que é melhor pro time, o que que é melhor pra empresa, o que que vai trazer mais resultado, este olhar acaba levando as pessoas, todas elas, pra um lugar melhor e é muito bom fazer parte de um lugar melhor, você ter essa essa visão, essa perspectiva, né? Puxa, com esse projeto a gente alcança tal coisa, com esse time que se complementa a gente alcança tal coisa, isso é um bem-estar danado, porque é isso que a gente quer, a gente quer a carreira, a gente quer o crescimento, a gente quer o dinheiro, mas assim, com sofrimento ninguém quer mais, então o bem-estar, ele vem, né? E está sendo super bem tratado, né? pelo mercado como um todo, saúde mental, né? É tão importante quanto saúde física, né? E isso faz, hoje, parte das organizações, pensar sobre isso, desenvolver isso e melhorar esse ponto. Que maravilha, maravilha mesmo! Estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa aqui, Alessandra, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí em relação a essa construção da confiança nas equipes e nas organizações, pode ser? Pode ser, sim. Uma coisa que eu sempre digo, que eu vejo, é para que as pessoas, os líderes, tenham coragem de se conhecer, de se desenvolver, porque as chaves, elas são internas. Para o resultado sair para fora, eu preciso dentro estar melhor e às vezes a gente está muito bagunçado, a gente está muito confuso, a gente vem de uma carreira que vai se atropelando muitas vezes, são metas, são reuniões, telefonemas, não sobra tempo para pensar, não é? Então, muitas vezes num processo de coaching, num processo de monitoria de líderes, os líderes falam, nossa, a primeira vez que eu estou pensando em mim, revisitando meus pontos, nossa, isso daqui eu preciso soltar, porque isso aqui não pertence mais, isso daqui do começo da minha carreira, que estou fazendo esse tipo de comportamento ainda, e é o comportamento individual que melhora o comportamento coletivo, uma coisa que eu sempre falo, sempre falei para o meu time, se a gente não está gostando do que a gente está vendo no time ou na empresa, somos nós, é cada um de nós que está produzindo isso, então a gente tem que voltar para si, arrumar o que é possível, ter coragem de olhar para isso, arrumar o que está em cada um de nós para que o ambiente todo se ajuste, se acomode melhor, o coletivo, ele é só um reflexo do individual. Olha só que fantástico, muito bacana a nossa prosa aqui, Alessandra, Alessandra, gratidão enorme pela sua participação. Eu que agradeço, viu, as perguntas, o encaixe, aqui foi fazendo uma história interessante para eu poder contar e falar sobre uma coisa que eu amo, que é construir carreira, construir liderança, desenvolver pessoas. Muito obrigada. Gratidão enorme, Alessandra, um abraço virtual para você. Um abraço. tudo de bom, que a força esteja contigo ao infinito e além e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Alessandra. Muito bom, muito obrigada, Bertalha, sucesso. Tchau, tchau, tudo de bom para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.